Então, né, como eu sou Miss, eu tenho que estar sempre apresentável, então assim, eu não abro mão de uma pele bem feita, uma hidratação no rosto, uma esfoliação. Então assim, eu sempre vou dormir, tenho que tirar maquiagem, passo uma água termal, hidratante pra dormir, pra dar uma respirada. Mas durante o dia eu sempre passo uma base, um gloss, um rímel que é maravilhoso e sempre um blushzinho pra dar uma cor. Pra evento a gente já dá mais uma trabalhada, depende muito do evento, né, e assim, do look que a gente tá, se o look pede uma make mais clean ou uma make um pouquinho mais com brilho, com glitter, depende muito do evento. Mas assim, eu gosto bastante. A partir do momento que a gente ganha, a partir do momento que eu fui eleita Miss Brasil, a gente já começa a pensar na preparação do Miss Universo, né, porque cada detalhe faz a diferença. Então, além também da agenda que a gente tem, com vários compromissos, com ensaio, com fotos, com eventos, mas assim, a gente tá focando bastante no Miss Universo, com aulas intensivas de inglês, com aulas intensivas de inglês, de oratória, passarela, presença de palco, então assim, cada coisa vai ajudando, né, porque é tudo um conjunto. Na hora ali, o que acontece, assim, cada detalhe faz a diferença realmente. Então, meus amores, eu quero contar com o apoio e a torcida de todos vocês no Miss Universo, viu? Tchau.